A previsão de investimentos federais para este ano é de 186 bilhões de reais, cerca de 9% a mais que no ano passado. É o que prevê o projeto de lei orçamentária que espera aprovação no Congresso Nacional, o que deve acontecer em fevereiro na volta do recesso parlamentar. Entre as prioridades para os investimentos federais neste ano estão a saúde, com 79 bilhões de reais, 10% a mais que em 2012, e educação, que deve receber 38 bilhões de reais, 14% a mais que no ano passado. O total previsto para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, é de 126 bilhões de reais. Os programas do PAC incluem o Minha Casa Minha Vida, que deve receber 52 bilhões de reais em 2013, e o Brasil Sem Miséria, com cerca de 30 bilhões de reais previstos para investimentos.